Viajar Vamo pra terra porra Vamo pro nosso planeta meus queridos e minhas queridas Olha a terra gente Destroyed Earth Destroyed Earth Chegamos na terra Cara esse jogo é muito bonito Eu vou acabar botando... Eu vou botando Meu jogo vai travar um pouco Mas a beleza vale O sol A terra As coisas aqui Esse é o nosso planeta gente E um monte de destroços O... 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 Nosso... O nosso Starfield você não entra nos planetas assim Você tem que fazer um negócio meio burocrático Que é isso aqui Tem que olhar o planeta E aí tem que definir um local de pouso Eu vou pousar no Brasil Eu vou pousar no Brasil Vamo pro deserto Vamo pro deserto Que está na escuridão É isso mesmo eu tô na escuridão olha só Eu pousei no Brasil Eu pousei no Brasil Obrigado.